Circulando aqui pelo centro de Pacajus, resolvi dar uma passadinha aqui na rua Naí de Costa Menezes que liga o centro de Pacajus ao bairro de Aldeia. Vocês começam a ver aqui a situação aqui, ó. É uma situação já antiga, o tráfico de veículos aqui está altamente prejudicado, mas isso não é somente por causa do inverno não, né? É uma situação que já vem há muito tempo. Você vê aqui uma placa da Pacajus, a Pacajus começou a fazer uma obra que não foi concluída. O que era ruim ficou muito pior com esse buraco feito pela Pacajus. E aqui a água acumulada não tem saneamento para a escoação da água. Ao lado as ruas são todas sujas, sofá, jogado, do lado. E o trânsito aqui é altamente prejudicado, mas isso já faz algum tempo. E é claro que agora no período do inverno a situação se complicou muito mais ainda, muito mais. Nós estamos passando aqui com uma certa dificuldade, né? E os moradores aqui já reclamaram, nós já fizemos várias reportagens, várias vezes nós já estivemos aqui nesse local, mostrando, falando sobre esse problema. Aí sempre a gente ouve, vai ser resolvido, vai ser resolvido, vai ser resolvido. Logo que a Pacajus conclua a obra, a promessa, é que se resolva. Mas essa obra da Pacajus já vem há muito tempo, né? E aí, eu repito, o que estava ruim, ficou muito pior. Está vendo um cidadão aí que está fazendo uma limpeza aqui, numa rua lateral. Olha a situação da rua. Para aí, para aí, só um pouquinho. É. Vocês podem ver nas imagens aí do Ednei, a situação. Um cidadão aí, trabalhando aí, colocando. Eu vou já conversar com ele, porque a situação da rua aqui não é ruim, não. Eu posso dizer que é péssima. Nós vamos descer para mostrar para vocês melhor essa situação. Isso aqui já vem de muito tempo. Aí toda a vida dizem que vão fazer. É amanhã, é depois da manhã. Quando passar o inverno, nós vamos fazer. Entra ano, sai ano, vem inverno e nada. Até o vereador Ronieri já esteve aqui mostrando, não sei o quê e tal. E o pessoal que mora e trabalha aqui totalmente prejudicado. Não há limpeza das ruas. O cidadão aqui está trabalhando aqui. Deixa eu conversar com ele aqui. Como é o nome do senhor? José Vidal. José Vidal, o que o senhor está fazendo aqui, José Vidal? A dona daqui, ela mandou, ela falou com a prefeitura para me mandar tirar isso daqui. E ela está muito acomodada aqui. Aí eu estava limpando essa rua aqui. Aí ela falou comigo. Eu digo, rapaz, está certo. Quando eu ocupar aqui, aí eu venho tirar esse bagaço aqui. Portanto, eu cheguei hoje aqui, eu estou... Está limpando, né? Estou limpando isso aqui. A dona pediu para o senhor limpar os... Tirar tudo, tá? Tirar e tentar até tapar um buraco aí com o rato. Isso aqui, treino, sou eu aqui, sabe? Aham. O senhor faz a limpeza aqui. Eu faço a limpeza. Está difícil o trânsito aqui, não está, senhor José? Está, rapaz, está difícil. Mas é muita água aí. Mas é graças a Deus. E eu não acredito que não chegue um homem para poder tomar a providência desse aí, né? E, portanto, a gente tem que esperar por Deus que Deus vai mandar um, né? Para tomar a providência desse aqui. Mas isso aqui já faz muito tempo, né, senhor? Faz, faz muito tempo isso aqui, rapaz. É uma coisa mais medona do mundo. E a gente tem um sufoco medonha, um aguaceiro medonha, uma buraca da medonha, entra um, entra outro, entra um, entra outro. Nada de resolver. Mas a gente vai esperar, né? Ô, Ednei, se o Ednei mostrar aqui na rua aqui, Ednei, vamos aqui? Aqui é como se tivesse um rio perene aqui, ó. A água não para de escorrer aqui. Você pode ver aqui como se fosse um riacho, né? Como se fosse um riacho, um açude sangrando e água descendo aqui, como a gente diz aqui no linguajado, uma tudo de cabeça abaixo. E as pessoas que residem e moram aqui são totalmente prejudicadas. Quem vai para o bairro de aldeia, quem precisa ir para outros bairros aqui, se sentem prejudicados. E esperam um dia, uma hora, um momento, que essa situação seja resolvida. Ó, dá uma passadinha aqui na oficina de motos aqui. Quem está achando bom é o pessoal que trabalha com a oficina de motos aqui, porque vem enquanto a moto quebra, fura o pneu, né? Aí faz como o Matu disse, só dá para a radiola deles, né? Mas eles estão trabalhando. Estou aqui com o cidadão. Trafegar aqui está difícil, não está, meu jovem? Está difícil. Fíxi, como está? O senhor mora onde? Na aldeia. Mora na aldeia. Como é que está o trânsito daqui até a aldeia com essa situação? Está nessa mesma situação aí. Mesmo. Lá para o bairro lá que dá para pior ainda. Como é o nome do senhor? Taciso, ó. Hã? Também foi bom aqui passando na motinha aí. Como é o nome do senhor? Taciso. Taciso? Taciso de quê? Taciso Vieira Barra. Vieira, senhor Taciso Vieira. Está difícil transitar aqui, né, senhor Taciso? Muita chuva, né? Muita chuva. Mas o problema daqui, eu quero dizer, o problema é que não é muita chuva não, porque aqui entra ano, sai ano, chega inverno, sai inverno e é sempre do mesmo jeito. Pessoal que trabalha aqui na oficina de motos aqui, né, que estão bem, devem ser... Né, meu filho, para você correr não, eu não morro do não. A minha mãe está se escondendo, ó. Você vai morrer não, não vou lhe assaltar não. Você tem que correr de bandido. Como é teu nome? Marcos. Marcos, vocês têm aqui uma borracharia, uma oficina. Aqui faz muito tempo que a situação aqui é complicada, prejudica muito vocês também. Eu já digo, desde que a gente chegou aqui, não para isso não. Aí os movimentos aqui diminuem muito, porque agora estão passando tudo lá por cima em vez de passar por aqui. Porque aqui só fica, fica só esse transitor de água. Aqui o que já era, pois é, o que já era ruim piorou, né? Já era crítico. Depois que mexeram lá e não concluíram o serviço, ficou pior. A maioria do pessoal que tinha acesso aqui, eles vão lá por cima e os de lá descem por lá. Você disse que piorou depois que a Cajesse começou a fazer essa obra. Meu movimento caiu uns 30%, com certeza. Cajesse começou como sempre, começa e não termina. É esse serviço aí que eu não sei o que era, eles vinham cavando. O que a gente sabe da Cajesse é que esse serviço da Cajesse era para ampliar a rede de abastecimento do bairro da aldeia, né? Mas se eles já concluíram, eu não sei, concluído não foi, porque a obrigação deles era depois de concluir, pavimentar. Eles fizeram o calçamento em cima, aí chegou a chuva, eles não colocaram, eu acho que era para vir fazendo já completo. Faz o calçamento, passa o asfalto, aquela parte ficava pronta. Aí foi vindo lá para cá, ficou só no calçamento. Quando começou a chuva, começou a destruir o resto. Na verdade, o projeto aqui é a Cajesse fazer esse complemento da rede de abastecimento e logo em seguida a prefeitura fazer o trabalho de drenagem, né? Porque pelo menos é o que está no projeto, a drenagem para o escoamento dessa água passar por baixo e descer ali para uma rua lateral para um riacho, né? Pode passar, minha filha, passar por uma rua e acabar com esse problema. A gente espera que uma hora resolvam isso, né? Ontem a água estava quase entrando naquela casa ali, estava lavando ali em cima. Já quando passava um carro, a água banhava e entrava na porta e ali ficava beirando aquela calçada ali, mais ou menos dois dedos ali para lavar por cima. Está complicado, né? A água fica aqui na minha calçada, você pode ver que está destruindo ali a pôr da calçada lá, que eu lifei até lá embaixo. Quando a chuva é grande, o volume de água descendo aqui também é grande, né? O que é o ponto da sala? Juta tudo aqui, aí desce aqui. Mas aí, a situação é essa. E mais uma vez, eu acho que é a terceira, quarta, quinta, sexta, décima vez que a gente mostra essa situação. E espero que um dia a gente chegue aqui para mostrar que o problema foi resolvido. Valeu, Ednei. Então, está aí mais uma vez, mostramos aqui a situação da rua Naí de Costa Menezes, que liga o centro de Pacajus ao bairro de Aldeia. Não está tão diferente como das outras vezes. Está igual a cantiga da perua, de pior a pior. Com imagens de Ednei Oliveira, Alex Montenegro, para o programa Ponto a Porto. Tchau. 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 Tchau.